Quem também pretende fazer sucesso, só que fora do Brasil, é o Karateka Iokan Josselis, o nosso campeão sergipano de brasileiro, que mais uma vez está precisando de apoio para representar o país no Mundial de Karatê na Indonésia. Ele foi vice-campeão mundial na Inglaterra, terceiro colocado no Mundial da Grécia, vice-pan-americano e oito vezes campeão brasileiro. Achou que está bom? Que nada, ele quer mais. Iokan se prepara para mais um desafio, o Mundial de Karatê que acontece em agosto na Indonésia. A vaga já está garantida desde 2014. E detalhe, ele é o único atleta de Sergipe e do Nordeste a participar da competição. Com muito foco, com muita responsabilidade, com muito treinamento, indo buscar realmente esse título bem distante da nossa casa. A modalidade exige bom reflexo, velocidade, técnica e muito controle. No Karatê é assim, tem que ter movimento e precisão. São 27 anos de dedicação a esse esporte e o que falta no currículo desse sergipano é o título de campeão mundial. Eu sou leão, eu sou forte, eu sou samurai, eu vou conseguir, nós vamos conseguir. Mas após tantas conquistas, tantos títulos na bagagem, o Karateka ainda sofre com um velho problema bem conhecido dos atletas sergipanos, a falta de patrocínio. E para viajar, ele precisa de pelo menos 9 mil reais. Uma carreira de sucesso, oito países que eu já conheço, sempre trazendo títulos, mas é a mesma coisa. Hoje é rifa, é Facebook, é WhatsApp, campanhas, faz de alunos. Então, sempre a mesma correria, sempre o mesmo sufoco, sempre aquela angústia, será que vai, será que não vai? O nosso contato é o 988090037, Facebook é o Acan Jóceles, WhatsApp é o 88090037 e também o Instagram é o Acan Jóceles. Então, estamos abertos à negociação e vamos lá, vamos juntar sua marca, que é de sucesso, com um atleta de sucesso. Muito bem, vamos aí incentivar, está aí o número, o Facebook, o Instagram, não erre o nome como eu não, viu? E o Acan Jóceles, é isso aí.